A CIDADE NO BRASIL 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 porque eu não faço isso e eu vi que ele tem a diferença eu sou alguém, eu sou têchue eu não começo a pôter, eu não começo a pôter, eu não começo a ver a mesma coisa mas eu digo que não é nada e quando Jesus falar, eu não faço coisa das mamí defini até agora, eu começo da igreja evangelista muito bom de Deus falar eu com o cheio deON não vou me, cous paris ? eu太 bom à do E não se esqueça, porque você vai deixar? Se você deixar o pássaro do pássaro, você se esqueça do pássaro. E se você quiser, você não vai mais te maquilhar. Você não vai mais te rende bebe. E se você enlouca o pássaro, você não vai mais bebe. E se você quiser, você diz tudo isso. Ela me mostrava o dia que eu trabalhei Eu vi esse dia É aqui que eu tenho a minha tante Eu tenho a vontade de dizer essas coisas Ele me disse essas coisas Eu vou boicotar a ronda E eu sou feliz Eu disse a todos meus filhos Eu disse a todos meus filhos D'enlevar todos os olhos Eu disse a todos os olhos Eu disse a todos os olhos Eu disse a todos os olhos É a marca de Lucifer É a marca de Lucifer Eu disse a todos os olhos Eu disse a todos os olhos Eu disse a todos os olhos Eu disse ao noite Eu disse a todos os olhos Ele sabe como ele trabalha enamorada vamos fazer o trabalho pronto porque Jesus quer fazer algo aqui quer fazer de esse village um servo de sua goia aleluia então vamos fazer o trabalho pronto vamos enlevar o que há no coração e vamos enlevar o que há no coração aleluia e vamos agora fazer o trabalho de repentance e não vamos enlevar toda a igreja é comprena e chacune set peixe set peixe vamos trabalhar e chacune vai confesar set peixe e agora vamos fazer um a um a a um a o que há no coração é o que há no coração assim o que há no coração vamos fazer isso vamos ver e já vamos fazer isso vamos fazer isso Tu chases beaucoup de démons Des démons qui sont cachés dans ça Il y a des letras que tu n'as pas la révélation Tu ne vas jamais le voir Ah si mon éclare Quand ils sont dans la vie de quelqu'un Il ne toumane pas la personne Il ne rend pas la personne malade Il ne rend pas empêcher la personne d'enfanter Non 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 Lui il est là seulement Pour conduire la personne en enfer Il est là simplement Il est là simplement C'est tout C'est l'étape numéro 1 On va passer à l'étape numéro 2 On va passer à l'étape numéro 2 On va passer à l'étape numéro 2 Jusqu'à l'étape numéro Dernière étape Et eux tous vont passer dans le baptême Au nom de Jésus Et c'est après ça maintenant Le Saint d'Esprit Va les baptiser L'église de Jésus Christ Va avoir son nom à sa compta ici Amen Alléluia 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 Donc le Seigneur il est en train de travailler le cœur Plein micro-marcel Alléluia 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 Hier Je n' stems Aujourd'hui Aujourd'hui Je ne suis pas Je n'ai parlé Le 17 mai Então, se eu comprenais bem, você era um agente de sirene. Você era um agente de sirene. Ela fez uma aliança, ela fez um agente de sirene. 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 Aleluia! Eu era um agente de sirene. Você viu essas coisas que a gente ameaçou? Nós temos aqui. Nós temos aqui. Quando eu estava pagando, eu estava pagando 32 mil. Quando eu estava pagando 32 mil. E eu portava isso. Nós temos aqui. Quando eu estava em missão, ela fez um agente de sirene. Ela fez um agente de sirene. Quando ela fez isso, você era um agente de sirene. Então, eu não prendra isso na minha mão. Mas porque eu não prendra isso, mas. Mas porque você era um agente. Você tem um agente de sirene. Depois disso, a-lhe-meix. Mas você tem um agente de sirene. Mas não são agentes. Mas não são agentes de sirene. Mas não são agentes de sirene. Mas não são agentes de sirene. Seis que colocam na moça, todas as grâces são lá-bas. Écoutez, muito bem, escutem. Você vê, ela está procurando a sair do mundo de Sirene. Ela não tem muito de igreja, mas ela não conseguiu. Ela tem muito de palavras de Deus. Ela não tem nunca entendido o que a dito em levante essa coisa. A clare para Jesus. Ei! A clare para Jesus. Aleluia! Afor, eu nunca conheço um servidor de Deus. E que vai me ver em uma crise. E que vai me citar um versículo que vai me falar de essas coisas. E que vai me ver em uma crise. Tem um pastor que vai me prestar. E que vai me pagar o carré agro. E que vai me pagar o carré agro. E que vai me pagar o carré agro. E eu me levante, eu me levante essa peça-feira e a avanar isso. E ele vai. Ele vai pagar o carré agro. 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 E ele vai pagar o carré agro. E eu disse que não pode gritar. Para que não pode gritar. a puxado que é dentro é troco e o pastor me disse e ela começa a citar e eu disse que não pode citar eu disse ao pastor eu disse ao pastor eu disse que não pode citar e alguém se levanta e a um comitê e a um comitê e e ele disse ao pastor quando o pessoal será tocou ele vai citer e ali e ele disse ele disse ele disse ele disse e chega ao pastor se tu me faça eu de chifre ele disse ele disse ele disse ele disse ele disse eu me sou assis se ele disse e o pastor começou a prerido para mim quando o pastor começou a prerido para mim a chave estava brilhante em minha caixa estava brilhante em minha peste e o pastor disse meu nome e a mesma pessoa se transformou em dois e se transformou em dois e eu vi agora o pastor da mãe e ela me fez a mãe você vai muito bem e eu disse que eu vou ir para ela e a fã do passado disse e a fã do passado disse e a fã do passado e a fã do passado a prerido uma chave humana e ela veio se asseue e quando ela veio ela disse que ela vai me punir e eu disse que ela vai me punir e disse que lá onde você entrou ela vai me punir e a fã do passado e a fã do passado meu marido o pai de meus filhos eu lhe meto e ele dorme 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 quando meu marido me tocou eu lhe disse dôme-me de l'argent e ele me dôme de l'argent ou lhe fait un откры thermal e ele dorme e ele dorme e ele me remographer eu moço e quando ele me demanda temi E esse pastor, ele pria, pria, e eu citava as coisas, e meu patrão de minha mãe me disse que vai me punir, que vai me arrachar as coisas, e que vai me dar na minha coléia. E eu não me guardo como se você, se você é um homem, você me guarde, eu me te chique, eu te fraque corretamente. E meu marido me disse que eu sou parto com meus filhos, quando eu trouxe um bar, eu prendo o bar todo o bar, e eu me preparo no bar, e eu fend. E meu marido, ele me disse que eu te deixei, eu te deixei, eu te deixei. E se me demanda algo, eu não sei, se meu marido me propõe n'importe coisa, eu refus. E me disse que eu refus, eu refus, eu não posso refusar isso. E me disse, eu sei que eu menino a uma velha, eu estou falando, eu te afirmar a velha, eu te refus, eu te entendi eu um. O que você tem essa coisa, ele não está sempre livrido. É um grande teóma. Eu estou aqui e eu faço meus cursos, meus vies e vies. Eu faço meus vies e vies. Eu tenho louado a minha casa. Não me esqueça. Mas o que o Espírito me dá para dizer, o Espírito me dá, o Espírito me dá. Mesmo que eu fizco. E eu te vejo. E eu vejo que o que você conhece, eu vou te ver isso. Eu vou te ver isso. Eu vou te ver isso. Você sabe o que eu vou te ver isso? Eu vou te ver isso. Eu vou te ver isso. Eu vou te ver isso. Você ouviu? Ela tinha seis filhos em casa. Mas o marido lá. E ele me disse. é o nome que seu marido tem lá-bas é o nome que seu marido tem na boca se você é uma mulher como eu e você me faz face eu vou te dizer em face que não te aproxes doi de mim se você mesmo que eu te diga isso é uma incantação e eu sou uma mulher quando eu dormi com um homem você não dormi com um homem você não dormi com um homem mas eu acredito hoje eu dormi com um homem e meu marido com um homem eu me fico de todo mundo quando eu te vejo quando eu te vejo eu te vejo eu te vejo tudo eu me dê com um homem a cena eu não meri com um homem Por que eu estou indo pegar um bagagem em Nigéria, e eu não vou pagar um bagagem para o bagagem. Eu não vou pagar um bagagem de 350 mil. E os doignais têm isso. E eu não vou pagar um bagagem. Mas lá-bas, eu sou rico lá-bas. E meus filhos são ricos lá-bas, na minha mãe. Em esse momento, quando eu dormi, os homens viram com mim. E eu me vejo no sonho que eu estou ensinando. E quando eu morro, eu morro na minha mãe. E eu pedi-me a minha mãe de fazer uma infância na terra. E ela refusou. Quando ela refusou, eu lhe supriei. E eu pedi-me a minha mãe para o meu marido. E se você é alguém assim, você vai lá-bas, você vai lá-bas, você vai lá-bas. E se você é de lá-bas, você deve conhecer a pessoa. Porque como nós conhecemos? Nem temos todos os dias, será que tudo? E a gente que está começando. Ok. E nós temos, já vamos lá. Não, então tem acesso pra fazer uma maneira de seręsado. Often a gente já está começando a pensar em mim. Mas antes que eu fiz, como eu fiz? Muito a gente já estava indo? Mas antes que eu falassem eu, eu não tenho. Mas com a palavra de Deus que saiu. Mas com a palavra de Deus que saiu. você vai dizer que estamos com. Agora, eu vou lhe dizer. Nós temos que deixarmos juntos e todos nós somos. E não temos que não? Gostei não? Nós temos que deixarmos com. things lindas na Igreja, valha sua mãe aqui agora. Glória a Jesus, caram Jesus no pro vida de meu bem-aimado. Meu pai, eu te digo, o Senhor tem grandes coisas em seu foito. Aleluia! Ele já começou. Agora ele vai te levar a outra etapa. Aleluia! Eu acredito hoje, se não, eu priei, e isso me parece mesmo, e isso me parece. E ele já me deu a méchanceté, a colé, a violência, ele me deu a molestado. E ele me deu a molestado. E lá onde eu sou, mesmo que eu vende, o dinheiro não me suffit. Eu te digo, eu te digo, eu te digo, Jesus vai te restaurar tudo. Eu amo Jesus, vai te restaurar tudo. E aí, o cas ہیں, veja, ele é o tidurária. Aqui é sóigtamos, a trai se chama. Aleluia! O cas Tucuradelista, como GPA, uca quê? O carpalho, a refusado, o tempo, o que... A fos camisorotra. Quando them are vingidos, tunic В ail de febriu é e a ta. E caixa lhe de trecuente, mutuja e autuxa ou molila. Posa mãe temumbi do a... Então, tudo isso que o espanto a moler. É, Jesus veio aqui. Aleluia Então o trabalho, vamos fazer Propeça Propeça Eu digo bem Propeça Aleluia É o Espírito de Deus que você tem Para Porque ele conta que o diabo A mette-te Aleluia E ao momento do Espírito de Deus Que você usa a te moira O mato Você está en train de briser Essa bouteille-la E os coelos serão libidos Eu digo antes de quitter O mesmo o incrédulo Ele vai levar isso Ele vai levar isso Aleluia Continua Eu sou 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 ela me dá dois mil no maté, dois mil no midi, dois mil no sozinha, ela me dá um sorte, quando eu sorti, ela me diz que eu me habiai em Céci, e eu me habiai em Céci, e é meu pai é pastor, E sup, e minha minha filha, e minha filha, e seuicken meu pai é sem al vrij. E meus filhos, ele me pegou dentro de mort. E meu pai e eu comentei aли a atra resemble minha filha eu ao Nav narrow e vamos lá. E meu pai publica com ela, Food trainou e eu coi, eu não entender isso. E aí, ele vai para o nosso assiduio. Ah! Ele vai para o arraxer. O chat, a quatro meses, ele vai para o arraxer isso. E quando eu venho, eu vou dizer que eu vou te dar. 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 E eu vou te dar. Quando eu tome, eu vou te dar. Quando eu tome, ela me diz. Ma sienne, tu es de perifol. La voix me dit, tu es de perifol. E eu me réveille, j'ai pris un autre bar. E eu fave vien de mouton là. E eu fevei vien, E eu trouvèo mon mari, l'homme avec qui eu suis maintenant. E il m'a abordé. Quand il m'a abordé. E... quand je suis venu, eu fizico teivo que a fisi coté e eu sou assim eu sou portado de andro e douro e jeteru em portamento é eu frio de fatigues eu não vou embora bom cá que é fiquinha eu tive mais é fonte não é doutor mou é bom e bônquês de monstras d'onde com unia e jerez ditoi j'ai pas compreintes eu não compreendi ela se moque então ela se moque você te moque de ela ok e as pessoas começam a não virar e quando as pessoas me trazem o poder que eu recebo lá-bas antes que um homem encontre a nudidade é difícil mas ele deve me dar de l'argent quando ele vem lá eu lhe nade ele não tinha mais de Deus ele não tinha mais de Deus ele me disse um dia, eu me lembre e eu disse, d'accord e eu me lembre ele veio lá-bas ele veio lá-bas antes de atravessar a fronteira ele veio lá-bas ele saiu muito dinheiro ele veio lá-bas ele venu lá-bas ele veio lá-bas ah, ele me disse o que eles tinham mais de que a caixa que ele levou a quem estava, ele não estava ele estava há ele não estava ele fie ele fez ele que ele voltia ele estava ele? ele veio lá-bas não, ele comeu as pessoas não, ele vai comer ele af천 ele não vai levar O que é isso? um E ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele começou a não perder conhecimento. Ele disse. Ele disse, a gente tem a tira do palco. Ele disse, você tem você tem a treu�ado sua cabeça. Eu ia me solucionar. Quando eu fui alcalhar a troca. A rua é me vindo e me vemos. Ele disse, o homem é me senta. Ele disse que ele estava sofrida. Ele disse, o homem vai te fazer sofrida. É o homem que disse que ele era uma de você. o meu irmão, ele disse, como tu me desobéis, eu vou te fazer souffrir, eu vou te fazer souffrir à jamais, e tu auras envie de morrer, e eu disse, eu não vou te morrer, eu não vou te morrer, porque minha alma não te pertence, não é você que tem minha alma, ele disse, eu sou em Jesus, e eu lhe lhe ordenou, ele disse, tu vais te mariar, vamos ver se você que fariu, mas tu vai me ordenou, você trustworthy dela, não me esquece, vamos me derrocuse, eu não me esquece, e quando ele conversa na hora, bez da sua potassium, que minha irmã intruda, ele disse, eu não me esquece, e ele disse, eu não me esquece, e eleมou monto, e o filho, meu irmão, meu irmão, ele dentro da sua o saco é que condota il a des pensé des pensés jusqu'à 20 mesmo saboteau é l'esprit me chicote l'esprit me chicote avant que je sois fatigué tu vas et je devais voir l'esprit je lui ai dit au nom de jésus je crois que j'ai cru en moi que un jour je vais donner ma vie à jésus et je m'a délivré on est venu ici et il a suscité les gens contre lui et les gens commençaient pas à détester lui j'ai dit c'est bon on va quitter voilà il ya plus de vente qu'on va venir ici j'ai dit d'accord je l'ai encore suivi on est encore venu ici l'esprit couvre son coeur et les choses que nous vendons si tu ne vends pas personne ne viendra voir si tu ne trouves pas manger tu vas aller voler et j'ai dit si je vais lui faire mal je vais lui envoyer une femme qui est là et il va t'oublier et j'ai dit c'est pas grave on est là un jour et mon mari dit ah je vais prendre courant et lui il va prendre courant aujourd'hui et je suis content et quand je rentre dedans l'esprit enfoui de l'osso dans mon coeur et j'ai dit voilà ouais c'est comme là il va prendre courant et il va prendre courant et je crée quelque chose et je crée quelque chose si je ne l'insulte pas ou bien il va dire quelque chose simplement et je vais ramasser le bagage je le quitte je je le quitte et il a pris le courant et nous sommes là et c'est le mari qui te dit ça voilà mon mari me dit demain on va aller et j'ai pris paix j'ai dit non je n'irai pas il m'a dit la chaleur le samedi et le dimanche ce matin et il m'a dit bon on va arranger les déchets et les choses et je suis devenu très content en même temps encore et quelqu'un a dit tu t'es dit à prêter pour l'église non on va à l'église il dit bon arrange toi et il s'est touché et moi même je suis touché avant de prendre le l'esprit m'arrache le biton quand je prends l'eau là c'est comme si c'est du sucre et je suis debout j'ai ruit et l'esprit a appelé mon nom et la voix me dit dit au nom de jésus et prends l'eau et va-t-il et j'ai dit prends l'eau quand je suis allé dans la douche je suis tombé j'ai pris de l'éponge comme ça je suis tombé je suis tombé par terre oh j'avais appris que quand tu tombes dans la douche tu vas mourir moi je suis pas mort moi je suis mort et je serai appelé que l'on est dans la douche au nom de jésus-Christ avant de prendre sa pouvoir il m'a demandé à mon fils et lui et je lui ai donné et il a dit qu'il va lui arracher son intelligence et il va lui donner et je lui ai dit moi je m'en fout je veux la richesse et effectivement mon enfant et on dit la stupidité de mon fils ça dépasse et moi j'ai dit ça un jour on est allé à l'église et moi je pensais que si on va à l'église et on commence à prier au nom de jésus j'allais tomber et je suis assis et j'ai écouté la parole j'ai écouté la parole mais je n'entends rien moi je suis dedans la voix me dit si tu es arrivé à la maison parce que c'est ton mari qui est en train de te propager c'est ton mari qui est en train de te publier parce que je lui ai déjà dit que j'étais sirène des os donc c'est lui qui me propage et je dis non je ne vais pas me déranger pour que les gens ça dépasse cela et les gens supportent et je vais changer de page tu ne vas pas me faire d'enfant donc c'est l'esprit qui te dit ça très bien l'esprit vient moi je pense que mon mari le voit personne le voit mais quand tu es dedans tu vas le voir et pourquoi il ne peut pas avoir de rapport avec mon mari parce que je lui ai déjà dit je lui ai déjà dit les gens disent que si tu es là comme ça tu entends ton nom et tu réponds comme ça tu penses savoir que c'est depuis là-bas que les gens appellent ton nom et alors quand tu as remis moi dans le monde quand tcha 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 et il est là et il se laisse il dit bon il dit c'est l'esprit oui bon alors oui alors c'est fini affoutis si tu es comme ça tu t'appelles c'est l'esprit et tu entends en l'air comme ça c'est l'esprit quelqu'un qui t'appelle dans l'air et tu réponds c'est fini moi je dis au nom de Jésus ça ne peut plus t'approcher de moi et quand ça c'est fini et il est sous-trait au nom de Jésus et il est sous-trait au nom de Jésus la dernière fois je priais et je dis Seigneur donne-moi d'enfant que je fasse enfant à tout temps donne-moi d'enfant et une nuit je ne savais pas que mon mari devait s'approcher de moi et c'est le même esprit c'est le même esprit il doit faire il donne des pleurs il fait des manipulations il est dans la vie de quelqu'un la personne ou ce qu'amour tu vas penser que c'est un enfant de Dieu si tu n'es pas en esprit si tu n'as pas le disait tu ne le sauras pas si je vous dis qu'il y a beaucoup de lui qui sont en alliance avec cette sirène tu ne vas pas il y a des personnes qui disent qu'il y a des versets qu'on va citer pour prier sur les méchants et utiliser je te dis c'est un mensonge c'est une ancienne qui est restée dedans qui ne dit pas il y a des versets qui vont te donner là-bas et tu commences à prier comme ça ton mari va te guider il y aura le désamour alléluia et on est allé à l'église un jour et ça me dit et ça me dit comme ça moi je ne savais rien que mon mari voulait je ne sais même pas ce que je lui ai dit je ne sais pas et on est allé au culte et le jour la parole le message qui est sorti c'est le message qui concerne la promesse et arriver à la maison je lui ai donné à manger et on a mangé et il m'a dit je voulais te faire une promesse et il m'a parlé avec tout ça et la promesse c'est que il me dit la prochaine fois tu vas avoir des mansions et avoir une autre je dois avoir une autre femme ce qui me dit que si tu ne tombes pas en sec c'est fini je vais aller épouser une autre femme et moi je lui ai dit je vais te tuer et voilà l'esprit encore je suis venu de l'église et j'ai commencé par la promesse et moi je lui ai dit sort quitte là va se promener et je suis sorti la voix me dit ne va ni pas redoune encore avant de retourner et mon mari a fermé la porte il a enlevé la clé et il est sorti et j'ai dit c'est bon c'est voilà ce que je veux je dois te douter qu'est-ce que tu veux faire je ne comprends les femmes qui pour rien de rien de quelque chose de simple je vais quitter mon mari je vais quitter mon mari en réalité c'est des esprits des sirènes des esprits des sirènes qui les poussent a quitté le mari donc toi qui as ce caractère un deux tu dis je vais quitter un deux 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 un dos un deux ele disse, você já fez três anos e você vai deixar ele assim? e você vai deixar ele assim? eu não tenho a minha filha, mas eu tenho a minha filha, mas eu tenho a minha filha e disse, eu preciso que eu vejo o meu pastor e quem vai querer ter a dor? então eu venho lá, eu tenho tudo misturado E ele se levantou e veio ver o meu marido, chegou à casa e ele me disse que ele não pode me remerciar E ele me disse que ele estava com a fome quando o marido vai vir, tu vai rentrer E ele me disse que eu era vies vies, e eu me desolvi e eu fui vies vies E eu fui alli e eu tai tu e me desolvi e eu não voulai discutei com meu marido E quando meu marido veio, ele foi vies, ele foi vies vies E se vai alguém que vai vir até bordo? E eu disse que o marido a mandando meu marido, que vem me desolvi Quando eu pliei assim, eu saio, eu veni, eu veni, eu veni, eu veni, eu veni. E quando eu... Quando eu me supriei, eu me perguntava, significa que o Espírito me quitte. Quando o Espírito me quitte, eu tenho bons comportamentos, de bonnes attitudes. Então, você tem de mauvares comportamentos com o marido. Você é manipulado por um Espírito. Eu vou fazer uma fila para você. Eu não soucos, não soucos com tudo certo. Eu estou a fumar em mão supletor e seus pares. Todo mundo sabe que seus ohmães é vitalлегens,gracos! Não parece nenhuma. Mas fazer uma fila para você mesmo né fr équipe. Quando euamos na salão, eu veni o Fernando e datilo. A minha fila para Bloodается. Nossa! Então, só um Deus que eu sou Kentucky é aborça para tomar nesse Ruas. E eu me souещei em filho, mas este ano. Vou meourdem para carsão muito ним. E eu os achatvenge. Nos farmás precisamos comer, mas este ano seus irmãos. L'Esprit me diz, não jete a água. Leste ela. Aleluia. Você sabe o que faz a água que a usado para se lavar? Essa água, é uma grande aliança. É uma grande aliança entre os homens, entre os esposos e esposos. Se tu te laves les mães dans um morro, surtout apres o díner, e tu te laves les mães, e isso resta lá até 0. Eles mudam. E eles pegam a água que você vai encontrar. Eles amemmerem tudo. E eles usam a água que tem des aliança durante. E vocês usam a água, só água que tu usas em todas elas. E tudo na minha mão. E todos os que nós usamos a água, estão com as have perché? Todos os que usamenes a água t продук. Aleluia Isso é uma inteligência para você E eu disse que eu vou choquer isso Eu falo com o Espírito Em pensando que meu marido sabe o que ele não sabe E eu me levou E eu fui levou E eu disse que eu vou choquer isso E quando eu choquei isso E o Espírito me disse Eu vou choquer isso E você vai morir E eu lhe disse E eu disse que o Espírito me disse Eu vou iria lascar o Mare Eu vou lhe de membro E eu disse, eu disse, a próxima mensagem que eu vou, por o nome de Jesus, eu vou te dizer. E eu disse isso, meu Deus, e eu vou te dizer, e o Espírito me disse, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. E uma outra pessoa me disse, se realmente você é o verdadeiro de Deus, você não terá mais você vai te dizer. E mesmo se você tem na mansão, e ele deveрutar não apontarевar você, e eu vou te dizer aonde, a子ão da Pass stealth vai passar, nós me disse que vou me dizer. E eu disse, querida mesmo, e agora, eu não tenho mais claro, e eu disse, eu sou eu, eu disse as medo, e ele disse, e aí a ouvido e aí a ouvido é é e aí é e aí é eu 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 disse o que aconteceu? eu disse o que aconteceu? eu disse o que eu quero fazer o meu primeiro e eu comencei a ter ter ninguém eu não tive de menstruação eu não tive que fazer o meu amor e a palavra que é saída hoje em dia ela disse que ele não vai ser sozinha não vai ser assim não vai ser assim não vai ser assim não vai ser assim hoje em dia Eu disse, eu vou fazer meu marido, se você não vai dar uma coisa difícil. Eu pensei a isso. Quem são aqueles que tem que comer o carregal? Eles que tem que comer o carregal? E eu disse que era difícil para você. E meu marido disse, eu não sei que esse era o marido. meu marido disse, que se vou deixar o balai, eu vou deixar o balai e eu me feio. Eu pego. e eu estou. mas não de a besoin da minha mãe, você sabe o teu gão. Aleluia, Deus me utiliza para saber. Deus vamos fazer de ti um gyrilho. E não tem o cara! Não tem o cara! Não tem o cara, você pode fazer derivação? E eu fui e me senti, e vinha, ele disse que vinha, a sua filha, e o pai disse que vinha, e a sua filha. E a sua filha, e eu tinha o cara, você pode fazer isso? E teu marido te propaga por tudo, e não te traga por tudo que você é silênque. o que você vai fazer? Eu digo, ele vai ver. Eu vou te mostrar de queiro eu me sinto. E outra pessoa me diz, não é o que você vai fazer. 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 E antes, meu marido estava lá, ele disse a uma mulher que não tem mais uma mulher que era a mãe que era uma mulher que era uma mulher que era uma mulher que era uma mulher que era uma mulher. e meu marido disse para não ser a люди e já disse que ele já era o presente né e eu já sou de mim eu me disse a ela o mena caca mesmo ela já devem ver já devia não me diz nunca mais isso não é um bom clube a palavra que eu estou aqui me dá uma perda quando eu sou née eu não tenho problema eu não tenho problema quando eu sou entrado eu sou devenu balabú eu sou devenu bagarre Eu sou de te venha rancunier. Se você me mete em rancunier, mesmo se você não quiser falar, eu vou te provar. Ao momento em que você te bagueve com a eu. Eu sou de te volar. Ao momento em que eu peço de bem-estar, eu te torno. Eu tenho já pouco de 2000 de pessoas. Senhor, você está na hora de terminar. Você está na hora de terminar. e não é não a lei a minha fé alias a fixação não é nela sony de rome e não são bem ele essa só lá não sei que pensei só lá no domicilio futeu jenna dali é bel com mais O reino da lei é perdo quando tens. Quando tenta, a hora que você não pudesse retirar. Mas não é ninhoa a vida a vida. Isso não existe. Não use isso. Eu tenho pressa a sete mil A pressa que eu pego, quando eu pego, eu pego o poder Quando eu pego, eu pego o poder E assim eu pego, eu pego, eu pego E ele se fugiu, ele se jogou E aquele que conhece a Deus, ele vem dizer Tu, gente, tu vai adorar Deus Tu vai empanjar Deus Quando ele me diz Ele se diverte Eu pego a talk Ceux que estão emprut, E eles passam em comuns Quando você chamar a dor Quando você chame a mamãe aqui, e quando você vai lá, antes de ir lá, ele já está lá lá e eles fazem uma aliança com você. Quando você faz seu filho ao mundo, e se seu marido não está dentro, eles vão te dizer, diz a tua mãe, se ele não quer fazer que o filho faça aliança com a mamãe, o habit que l'on põe vai remetir ao teu filho, e se prende o filho, que o filho faça aliança com a mamãe, mas se o colocou no pai de sua mãe, ele já entrou em aliança, ele já entrou em aliança com a mamãe, e por isso, quando eles têm um aliança com a mamãe, eles têm um aliança com a mamãe, eu faço como se eu estou em aliança com a mamãe, se ele não vai para o aliança com a mamãe, ele vai para mim, por que eu faço isso? Eu não quero que meu filho faça aliança com nada, porque isso faz sofrir. Mas há pessoas que são na aliança com a mamãe, mas não não me ensina a ideia do que eu tenho dinheiro mas quando eu fiz isso, eu preciso fazer um cadeira para fazer um cadeira aos milhares antes que nós fizemos, nós vamos pagar as coisas da mamãe e vamos dar uma salada Nós temos o meu pai, a minha mãe, 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 a minha mãe. O que é que você fica aqui, é para levar lá fora. Nós temos o meu pai, nós temos o meu pai, a gente recebe muita força lá fora. Você precisa de um pai, você não tem o seu pai. Qual é a diferença entre a mãe e a mãe? Eu falo ao meu pai, Mas pelo que tem outro poder basketball Não tem tanto poder Aбо eles O poder Esse Sim Para Eles O poder mà É A Por A A Da Hına P Se Chote Vamos Isso Para Aqu caught Co Eu Ex Eu Din done um bom bem ele me disse vamos e eu disse mas são finis e eu disse não me diz isso eu vou fazer uma coisa eu vou pegar uma coisa não vai dar uma coisa e quando ele vem não vai dar uma coisa e eu disse ok então ele vai para a vida e eu disse e eu disse que sim eu disse que sim de Jesus que ele vai dar uma coisa de Jesus Cristo agora eu vou pedir para você vejam não vai dar uma coisa não vai dar uma coisa Quando falamos assim, quando você fala assim, quando você presta, você diz não, você 담te o evangelho agora. Você deve ter que ter nenhuma conta de vídeo aqui. A mãe que está lá. Você é a vir lá lá. A mãe que está ali. Vem depósito. Vem depósito. A mãe que está aqui. Enleve. A mãe que está ali. Enlevez também os meixos, os meixos são importantes, eu quero dizer a verdade, não é uma blague, não é uma blague, deixe-me descer os cheveux naturais, deixe-me descer os cheveux naturais, Não há essa coisa, eu quero dizer ao seu filho e escolheu, agora, eu tenho os Espíritos também, para me ensinar e eu a meninência. Então eu quero dizer um e sombra, eu quero dizer um irmão. Eu quero dizer um irmão dos um irmão e caminhar, eu vou dizer o irmão dos e vem aí, eu vou dizer que você tem um irmão, Se o Senhor tosse a vida de alguém, que seja o que você faz, você vai ir lá onde ele te envoie. Quando minha mulher me falou, o que ela disse em parlante de um aparelho de Deus? Ele disse que para mim, quero ter o aparelho, mas acaba de afinar. Se o Senhor te envoie a ouvirai-teu aquilo, você vai ouvirai-teu. Se você faz assim, eu vou falar assim. a missão na leste eu não eu vou dizer como eu morro meu eu vou dizer não eu tenho ouvido eu vou me dizer eu vou você eu vou me depois eu 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 um 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 E aí ele vai todo o seu jogo. Ele vai poder fazer tudo o jogo. O pastor, ele vai. Ele vai todo o jogo. Ele vai ter muito bem. Ele vai poder ter muito dinheiro. O pastor que ativeu tudo tudo o ritual, ele vai atender. Ele vai ter tudo. Ele vai ter tudo o que fazer. Ele vai ter o meu motor e eu sou. Ele vai ter tudo o dinheiro. Ele vai ter tudo o dinheiro. O senhor, ele vai ter tudo o dinheiro. o mesmo casar do que eu tenho但 o meu luta eu tenho disse disse uma coisa ele não teria jamais usado fora da qual seria e sa loja dwa essa tem tudo de me dar as rastro eu tenho mas de mim eu não vou ainda não vou mas de Puro eu não vou ela me disse que o Puro eu disse a mim mas eu disse em paz do agora Deus o cheveu o que? o que? vamos ter do passo o queiro o que? o que? para com meu meu albore Democratico o pastor que savolou pagar para eu para eu cantar eu vou entrar na sogra e é assim a acima 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 e na sua mão, eles são duas colas, tudo e antes de se caber eles estão adivados tem um pôr-de-cola e un artigo meus filhos e a sra Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele não existe. Ele não existe. Ele disse, parce que você viu isso? Nós não temos muito muito o trabalho. E eu disse, o Deus Todo-Puissant vai lhe livrar. Ele disse, eu disse, eu disse, eu disse, de jeudi, no jude. Nós tivemos uma priada de delivinação. Ela não teve. Eu disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ela fez a isso, mas não aconteceu. Ele fez a isso, mas não aconteceu. Como a coisa não aconteceu, ele tornou lá. Le jeudi, eu fiz a prião de delivirão. Um pastor me chamou de dizer, nós não conhecemos. Eles me falaram de ele. Eles falaram de ele. Eles me falaram de mim. Ele disse que ele perdeu o contato. Isso faz muito tempo. Ele disse que ele veio para ele. Ele disse que ele veio para ele. Ele é no 21 dia de dia de dia. Eu sou alguém. Se a dizer que ele diz que ele diz que ele quer morrer. Eu quero morrer lá. Eu quero sair de seu filho. Eu sou o dia. À 19h. Eles disseram que ele me espera. Eu não sou o meu filho. Eu não sou o meu filho. Eu sou Na vida que eu sou Eu sou partida E eu trabalho com eles Eu fiz muitas coisas Quando eu fui retornado L'homme me chamou Ele trouxe um outro Que o que ele foi Ele trouxe uma coisa Eu lhe disse de vir Placer a coisa Quando ele veio Ele está trabalhando E por isso Eu agradeço o homem de Deus Minha mulher não diz nada E eu faço É o que vem na minha cabeça Eu faço Eu não sei se é o que ele fez Ela falou E a entrou em mim Ela disse Ela disse Celui-ci vai rester aqui E ele vai partir Tu vai le laisser Como assim Mas se é o que ele fez Eu sou entrou em minha chambre Eu fui entrou em minha chambre Eu fiz 2 mil Eu lhe dei 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 2 mil De parte E guarda o que Deus lhe fez Ele disse Ele disse Ele disse E ele diz Eu não sei se é bom Para mim E não sei se é bom Para mim Deus Todo-Puissant vai dar sua família em entidade, vai descendre, aleluia, aleluia, aleluia. Para nós, 25 anos, o robótico. Celui que mancai de filhos há 25 anos, o filho de filhos. E eu posso dizer que eu estava em ignorância. Eu não conhecia essas coisas, mas Deus me usou. Eu posso dizer que ele quer adicionar minha noção. É por isso que ele vem. É por isso que ele vem. Eu disse a sua família de saber que ele vem. Hoje, eu me faço face a esse demão que eu vou ver. Eu vou brilhar a mer. Eu vou dar e o sel vai trembler. Porque eu me confio a um Deus. Que se Deus não faz isso, eu vou fermer a igreja. Amém. É isso que eu digo em meu coração. Quando eu pedi algo a meu Deus, eu não dou-me-me. E se ele não faz isso, eu vou fermer a igreja. Eu vou fermer a igreja. Eu conheço muitos lugares. Eu tenho inteligência. Eu tenho inteligência. Deus me deu a sagesse. Eu sei como... Quando eu trabalho... Eu não trabalho para... Eu não trabalho para... Eu não trabalho para... Eu não trabalho para a igreja. Eu marchava à pied, mas isso não significa nada. Eu era um arc ignorance, eu confio. Eu morWhat. Eu era um... Eu eraond izabe. Eu não vou ter BUILDA. Eu nunca vou ter recovery e tudo isso. Eu nunca vou ter à brigar da corda Everything else, eu voltar. Eu nunca vou ter que強il führt. Eu nunca vou ter que policy at baixo. Eu nunca vou ter naIra. E esse Espírito vai ser inagrecido. Ele vai ser preso. Ele é feliz. Quando eu não falo, quando eu não falo, ela é já derivada. Amém. Aleluia. Quem é fatigou? Quem é fatigou? gerek, eu vou continuar. Eu vou continuar. Aleluia. Aleluia. Eu vou contar a verdade. Não, não, não. Eu vou contar a verdade. A verdade da vida. Quem é que era da vida? Quem é que era? Nós vamos lá. Nós vamos lá. É a mesma coisa que se repetir. Não é difícil. É porque o Senhor quer usá-la. É porque o Senhor quer usá-la. É porque o Senhor quer usá-la. Quando você diz, Jesus vem. Aleluia! Porque se você quer fazer face a Satan. É porque você conhece toda a verdade. Se você conhece 81% da verdadeira. É 1% que você não conhece. É 1% que você vai utilizar para te render. Ele conhece a verdade. Ele conhece tudo o que existe. Quando ele quer fazer algo, ele nos confina. Para ver o que Deus diz. Ele vai fazer algo contra o que Deus diz. E há uma coisa que você quer usá-la. A Bíblia interdita. Para todas as fãs chrétiennes. Para nós. Para nós. Para nós. Ele conhece o versículo. Ele conhece o versículo. Ele faz o versículo. Ele faz o versículo. Ele envolveu na terra. Ele faz o comendo. Ele faz o que diz as fat o espírito de prostituição o espírito de sireng o espírito de Jezabel a patroa que ela fala em seu testamento é Jezabel é o que ela está aqui quem é o que ela está lá lá nós somos nós somos nós somos porque eles sabem que nós conhecemos a verdade há aqueles que conhecem a verdade mas não quer dizer a verdade há aqueles que conhecem a verdade e que conhecem a verdade mas não é não há também há aqueles que conhecem a verdade que conhecem a verdade e que querem praticar a verdade é o nosso bem-estar e hoje o Senhor entrou na vida agora nós vamos fazer a decisão não está terminando, há muitas coisas e quando ele estava venu ao palais e ele sentiu o nome Jérôme e eu lhe disse e eu lhe disse e eu lhe disse e eu lhe disse aqui Jérôme Jérôme eu lhe disse eu lhe disse e eu lhe disse eu lhe disse Eu quero que vocês sejam os primeiros Porque o Senhor quer todos os usados Para salvar a população de Zacatecas Nós somos grandes cruzadas a organizar em este país E o Senhor vai fazer coisas terríveis Mas isso vai começar por aqui Então vocês devem abandonar as coisas do mundo O Senhor Jesus, ele é a horreiro de essas coisas Nós vamos lá Veja, Jacob disse a sua casa de enlevar todas as coisas E eles vão enlevar Mas os irmãos, os irmãos de Israel são tétidos Então, os irmãos de Moís Os irmãos de Israel estão ainda levando essas coisas Os irmãos de Israel são os irmãos E cada homem é Israel Então, a descendência depois Eles são ainda entrados por cinco anos de Fighters Quando eles estão quitter Israel Quando eles estão quitter Israel Quando eles estão quitter Israel Eles vão falar Eles vão dizer Quand eles estão apoiados Nam Institute Para o ponto de Jesus A ver os sonhos Com os filhos Com os filhos Com os filhos Exodos 33 Exodos 33 Dium se fria com dor Dium Pas de paz Su mil Johasta itor Que eles serem coletado muito pra Pers Fortes Queridos Sim 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Amor! Eu não quero não te mexer Eu tô com dúvida, meu Deus Você vai ag flowar Estame eu Você é um povo... Você é um povo ruim Quando vocês acabaram, ac cheaper dizer à Cali, A Cali, O que vocês estão fazendo isso? Há alguém que Ti River des... Aleluia! Que que é isso, nós não estamos gravando. Nós estamos gravando 여기 até ici eu ir para você. Eu vou você bater e a você saída. Então eu... Doitê de... Porque você é... Nós dizemos que... Nós dizemos que... E é isso que você pode... Nós dizemos que... Nós dizemos que... Nós dizemos que... Você colocou isso na língua. Eu não vou te acompanhar. Eu vou te dizer a meu irmão de te acompanhar. Aleluia! Aleluia! Eu vou te acompanhar. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não.